Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta, naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia. E desde já eu quero convidar a você para visitar o canal Indústria da Saúde Brasil. É só você inscrever aí no YouTube Indústria da Saúde Brasil que você vai cair lá no canal Indústria da Saúde Brasil, que é um canal do nosso amigo terapeuta, naturopata João Dapper. Tem alguns vídeos muito interessantes que estão sendo postados no canal e com certeza você vai se beneficiar. Mas hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a acerola. Com certeza você já tomou um suco de acerola. Com certeza você já consumiu a acerola in natura. Ah, e você sabe que a acerola é riquíssima em vitamina C. A vitamina C presente na acerola chega a ser quase 20 vezes maior do que na laranja. E com um melhor detalhe, a acerola tem muito pouco carboidrato se você relacionar a acerola com a laranja. Então a acerola é riquíssima em vitamina C. Mas propriamente eu quero falar para você hoje não sobre a frutinha da acerola, mas sim sobre a folha da acerola. É isso mesmo. As folhas da acerola têm um poder muito bacana, muito importante, muito bom para a sua saúde. Um deles é ajudar aí na questão do diabetes, principalmente para quem tem o açúcar do sangue muito elevado, que é o caso do diabetes tipo 2 e também do tipo 1. Mas ela, as folhas da acerola, funciona muito bem para retardar e para diminuir o açúcar do sangue, que é a glicose. Além disso, as folhas da acerola têm um poder terapêutico antioxidante. O efeito antioxidante das folhas da acerola já foi testado em alguns estudos clínicos e demonstrou um poder muito incrível, principalmente para o fígado. O poder detoxificante, antioxidante para o fígado. Isso porque nas folhas você tem também, como na fruta, vitamina C, você tem vitamina A e você tem também vitamina E, que é um dos maiores. A vitamina E é um dos maiores complexos detoxificantes na questão de acabar com os radicais livres, ou seja, com o processo oxidativo no seu corpo. Pois é, é isso aí. Você pode usar tranquilamente o chá das folhas da acerola, ou você pode usar, quem sabe, até mesmo a tintura das folhas da acerola, que com certeza você vai trazer benefícios para a sua saúde. Não somente a vitamina E é um antioxidante muito poderoso, mas a vitamina C também é um antioxidante muito poderoso. Nesse caso você tem dois componentes muito importantes na questão de antioxidação. Vitaminas e minerais, complexos fitoterápicos que existem na planta, isso é uma das coisas mais importantes para você ter saúde e para você resolver problemas de saúde. E esse conhecimento está disponível para você, se você quiser. Como? Você vai fazer uma faculdade de naturopatia. Você vai começar aí um curso de naturopatia em nível superior, como extensão acadêmica, como complementação de estudos, ou até mesmo como pós-graduação. Esse curso é apenas dois anos, 24 meses. No término dos 24 meses, você vai receber o seu certificado e vai se tornar um terapeuta naturopata, usando aí todos os procedimentos naturais para resolver problemas de saúde, e o melhor, para não ficar doente. O curso é totalmente online, aí do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone. As aulas são ao vivo. Você vai interagir com o seu professor aí na classe virtual, também com os seus colegas de classe virtual. E no final de dois anos você vai ter o seu certificado, e você pode até mesmo abrir a sua clínica e atender os seus clientes, pacientes. Então você que ficou interessado, quem sabe você quer mudar até a sua profissão, mudar de ramo, quer trabalhar no ramo da saúde, na área da saúde, que está em expansão, para você ajudar pessoas com procedimentos naturais, que não vai detonar com o corpo dessas pessoas, devido aos efeitos colaterais, como as drogas farmacológicas, você pode fazer esse curso. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para fazer a sua inscrição e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. São várias técnicas e procedimentos naturais que você vai aprender nesse curso para resolver problemas de saúde e ensinar as pessoas, principalmente, a não ficar doente, tá? Então se você ficou interessado, vai ligar no telefone que está aqui embaixo e vai fazer logo a sua matrícula e começar logo o seu curso. E aí